Bom dia, boa tarde, noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo agora é mais um FVV, Filosofia Viva, Filosofia Marginal. Eu vou falar por um tema oculto, interno ao vídeo, por causa de uma circunstância que eu não quero falar. Eu não quero debater... Bem, eu quero debater o tema e não a circunstância, né? Mas, ao mesmo tempo, o tema acaba sendo muito pertinente com a circunstância. E eu quero guardar só pra mim, então é meio estranho falar de um tema, sendo que essa circunstância está girando na minha cabeça faz dias. Eu ia gravar, na verdade, um outro vídeo, de um FV, falando de um anime geral, aleatório, de temporada, mas o Mário Meliste ainda está offline, daí eu deixei quieto. Nesses últimos dias eu não estou muito bem, em geral, né? Devido às circunstâncias, contexto. E eu não vou falar sobre isso, eu não vou falar sobre a minha própria pessoa, ou sobre a circunstância. Eu vou falar sobre o tema e o tema vai ser inspirado junto a essa emoção circunstancial também, tá? Então, o tema que está ali anotado, acho que no título, não sei. Quem tem medo da sinceridade é o mentiroso? É uma frase genérica. Puramente clichê de... De qualquer lugar. Eu não sei se eu vim em algum lugar ou se eu criei esse negócio, não tenho a mínima ideia. Acho que eu lembrei de algum lugar que eu já vi, eu acabei copiando e colando, e agora estou me apropriando da frase como se fosse minha, mas não é não. Não é porque eu coloquei no título, né? Não, porque eu não sei a origem, tá? Não sei a origem. Posso estar fazendo aqui, sem querer, uma roubada de ideia. Não, eu faço o tempo inteiro também, roubar ideia faz parte. Não que você saiba se roubou ou não, porque você nunca lembra. Como é que você vai saber? Tudo pertence a ninguém e ao mesmo tempo a todo mundo, então é bem estranho. Todo mundo. Por que eu quero falar sobre isso? Constantemente, digamos, para nós nos constituirmos como estruturas de identidade, por assim dizer, como sujeitos, sujeitos não é a melhor. A constituição de um sujeito como um sujeito, como um agente, um ego, algo do gênero, um id, né? Um id, id é bom. Id é... Eu não lembro qual o significado de id, né? Whatever, tudo faz. O id funciona também. Essa constituição, essa estrutura, digamos, arcabouço, que a palavra está famosa, realmente. Esse arcabouço, ele é um jogo de espelhos. Não dá para não ser um jogo de espelhos. E nesse jogo de espelhos, a sinceridade é a primeira que morre. E a sinceridade é o devaneio na tempestade. É como se você estivesse constantemente em uma balada eletrônica, onde os seus cinco sentidos estão saturados, onde você não consegue pensar e raciocinar claramente. Onde você está em um delírio descontrolado completamente. E esse é o mar chamado mente. Esse mar chamado mente é um caos. É uma tempestade. É uma... Uma explosão de energia que nunca consegue se organizar, que nunca consegue realmente ter... Ter algum lastro de começo, meio e fim, ou um lastro de razão, por assim dizer. Ela é insana. A mente é, por natureza, insana. A gente é insano por princípio. E essa insanidade, ela finge que não é insana, porque... Ela não consegue ser sincera, né? Ela tem medo da sinceridade. Porque a sinceridade é a quebra... Quebra de si mesmo. Você dissolve a si mesmo. E dissolver a si mesmo é se colocar numa situação de vulnerabilidade, sofrimento e... Que até certo ponto é... Indignidade, é... Decadência. Uma situação tão, mas tão desumana, mas tão psicologicamente desumana. É ensandecido, é ensurdecedor, é incomensurável. Não sei, palavras aleatórias falando aqui. Mas é uma coisa... Não é fácil de fazer, né? Que é, na verdade, extremamente o limite da dificuldade. Esse limite da dificuldade, de ser sincero, é devido simplesmente à natureza... De resposta da sobrevivência. Como se fosse um instinto que permeasse, guiasse e comandasse as emoções, os instintos, o ímpeto. Esse caos de intensidades e percepções desorganizadas e, ao mesmo tempo, aleatórias, arbitrárias também. Palavras que eu uso corriqueiramente porque eu gosto. E são sempre uma névoa... Uma névoa chamada energia em colisão, por assim dizer. Um constante colisão. E a sinceridade seria você simplesmente assumir, junto a essa desestruturação cognitiva, desestruturação subjetiva, desestruturação também de consciência. Assumir que... Se você for sincero de verdade e não temer a sinceridade... Eu não tô falando de verdades, eu tô falando de sinceridade. A sinceridade como uma palavra guia, por assim dizer. Ela tá guiando, norteando a ideia aqui que eu tô elaborando. Quem não temer a sinceridade 100%, e a sinceridade 100% ela é ensurdecedora, ela é... É uma luz onde você não consegue encarar. Você não consegue encarar a sinceridade. A sinceridade, não a verdade. Porque a sinceridade, ela revela pra você... Inúmeras verdades, entre aspas, inúmeras coisas, inúmeras situações, inúmeros contextos... Onde você não é mais desprovido de responsabilidade. Onde você agora está 100% imerso nas consequências e nas ações. E na existência que você mesmo exerce. E por que eu digo isso? Porque a gente é extremamente mentiroso. É, ao mesmo tempo... Revoltantemente... Autopiedoso. Revoltantemente... É... Rágil, é uma peça, uma palavra, mas... É... Que não assume, sabe? A gente é... Delega e racionaliza absolutamente tudo. E eu tô meio autocriticando nisso também. Como a gente lida com a realidade, com a nossa efemeridade, com as nossas circunstâncias... É... É sim. Eu fiz um vídeo recentemente falando contra isso, mas é um vitimismo. Não que seja um contexto favorável. Que o contexto não tenha, de fato, o máximo de sofrimento tangível através da sua aplicação existencial. Não que a existência não seja um inferno em vida. E a minha é. E a de outros é pior. Bem pior. Posso elevar a décima, vigésima, trigésima, centésima potência, eu sei. Eu falo isso por causa dos fatos circunstanciais também. Mas... Essa fragilidade negada, essa incapacidade de encarar a si mesmo ou o seu orgulho, as suas fronteiras de ego, as suas fronteiras de delírio, de egoísmo mesmo, de vaidade, não sei. Os defeitos de identidade. Os defeitos que carregamos devido à identidade. E também não é um defeito só do indivíduo, é um defeito das circunstâncias e das relações sociais. Quando a situação explode, e a situação explode, e ela chega num ponto onde simplesmente explodiu, e aí já não tem mais nada o que fazer a não ser olhar a explosão. E é... É só isso. E esse é o ponto. A explosão, o observador, ele vai novamente... O observador, não o que explodiu, no caso, ele vai novamente... Virar o olhar. Virar o olhar. Porque a explosão, ele na verdade vai ver as sombras da explosão, ele vai ver a parte que ele quer ver, ele vai focar no momento, no fragmento, no estilhaço, no local. Ele não tem uma perspectiva completa. É sempre uma limitação interpretativa sobre o fato. E essa limitação interpretativa tende sempre a ser ilusória, mentirosa, falsa e filha da mãe, porque ela nega a sua aplicação possível junto ao contexto. E por que eu estou dizendo isso? Porque você existe no mesmo mundo onde explodiu aquela merda. E se você existe no mesmo mundo onde explodiu aquela merda, Você também é parte da pólvora. Mesmo que você não consiga assumir isso. E é por isso que eu ouviu falando, você é parte do problema e da solução. E a própria explosão é também parte da pólvora. E a própria explosão podia não ter em parte, ou ter evitado a sua própria explosão devido às circunstâncias que São ímpares, pares, complexas, infinitas, tomadas de decisões, tomadas racionalizáveis. Como você vê o mundo, enxerga o mundo e pensa o mundo, como você sente o mundo, ou como você interage com o mundo, Também é sua responsabilidade. Então não adianta só o contexto ser uma bosta. O como você lida e contrasta com isso é também parte do contexto. Porque a sua interpretação e tomada de ação junto ao contexto também é parte do problema. Não dá para ter inocente. Não dá. Não tem inocente. Não tem. Eu estou olhando a explosão, mas não tem inocente. A explosão acontece em um contexto que favorece, obviamente, que norteia. Mas não, cara. Você tem que se responsabilizar pelos seus atos. Quaisquer que eles sejam. E esses atos não é responsabilizar por um ato de gatilho, de apertar o gatilho. É uma responsabilização pelos atos de todos eles. É a história inteira. Você se responsabiliza pela constituição completa da sua identidade, fronteira e ego. Como eu coloquei no começo. E você precisa se responsabilizar. O que eu estou falando aqui, nesse instante, eu preciso me responsabilizar. Eu preciso levar em consideração as fucking 33 anos de vida. E todas as conversas e todas as interpretações e todas as autoridades ou aleatoridades ou egocentrismos ou preconceitos ou violências ou sofrimentos ou sentimentos que eu já tive durante todo o tempo que constituem o presente. Porque o presente é a resposta, talvez resposta circunstancial em certo sentido, moldada pelas circunstâncias. E as circunstâncias é a existência. Então, eu estou inserido na existência. Eu sou, entre aspas, herdeiro da existência. Não entre aspas, mas também herdeiro da existência. Talvez sim, entre aspas. E a existência, ela é um prato frio e neutro. E eu sou aquele que vai temperá-lo e esquentá-lo. Por assim dizer, eu usei metáfora culinária, sem querer. E não adianta falar que você está comendo uma comida ruim, porque a existência não tem obrigação nenhuma, nenhuma, de pôr significado na tua vida. A existência não tem obrigação nenhuma de dar norte existencial e lastro de valor na tua vida. Quem coloca isso, e quem acredita nisso, e quem defende isso, e quem cria a mentalidade sobre e em volta disso, é o indivíduo. Mas o indivíduo também não tem tanta culpa nisso, porque ele é resultado. Ele é resultado. Não estou dizendo que ele é vítima, porque não tem como ser vítima, sendo que ele também é agente. E não tem vítima para além da moralidade humana. Mas estou falando aqui de coisas mais amplas do que a própria materialidade humana. Estou falando de coisas ausente da ética, ausente da moral, ausente do intelecto. Ausente no sentido de ao lado, não está focando. Porque se você colocar isso, você vai ficar com uma lente turva. E se a lente é turva, você vai enxergar errado. Não é que tem um modo de enxergar certo, palavras idiotas que eu falei. Mas você vai enxergar com viés. E esse viés vai direcionar toda a dramaticidade que faz parte. Mas, meu, não, cara. Não dá. Não tem essa de se eximir da realidade, meu. Eu fico puto, porque... Esse tipo de formulação que eu faço deixa eu ainda mais fodido, porque... Eu não posso interagir com pessoas nesses ângulos que eu faço. Eu tenho que ficar fazendo teatrinho do caralho. Teatrinho do caralho é uma das coisas que me deixa mais queimado ainda, porque... Eu não sei. De todo modo. Eu acabo desumanizando a mim mesmo. E aí, também, já não tem muito o que falar. Eu me sinto extremamente desumanizado também pelo contexto. No contexto, eu não me vejo como pessoa. Mas, também, não culpo ele, porque não tem problema em não ser pessoa. Pedras são pedras e tá tudo bem. Eu sou uma coisa e tá tudo bem. Ser tratado como uma coisa descartável no galáxia, no universo, não é uma coisa negativa. Se eu quiser criar todo um combustível, uma circunstância de rendição, de ressentimento, e quiser criar uma paranoia psicológica, autoestruturada, de sofrimento, que é cíclico e cíclico, que, lógico, ele tem também lastro real. Não tô negando a realidade da situação do contexto. Ele é real. Mas, esse sofrimento, essa aniquilação, é culpa nossa, individual e coletiva. E a sinceridade é quando você encara que existe, sendo bem, mas bem cuzão, existe pelo menos 200, 400 ou 500 pessoas, as quais você sabe que pode tentar. Aposta mesmo. Se você quer viver, você vai ter que jogar no escuro. Você não joga no claro. Você joga pra descobrir o resultado através do eco. E não descobre o resultado através da materialização antecedente, antecedente do fato. Você não pode anteceder uma verdade. Então, não adianta você não buscar auxílio. Não buscar dentre as infinitas pessoas existentes, que estão coexistindo e, querendo ou não, são contemporâneos. Não adianta, entendeu? Pensar nessas pessoas como impotentes, como descartadas, como incômodas, como não suficientes. É uma arrogância tão grande você pensar que todas essas 200, 500 pessoas ao seu redor não podem ser parte da sua vida e você ficar imerso em dívida com todos. É de uma alienação mental que é culpa, em parte, claramente da história, mas também claramente da impotência individual que vai ser, sim, responsabilizada. E essa impotência individual, ela vai gerar sofrimento nos outros porque você não buscou os outros. E eu me coloco aqui, querendo ou não, como alguém que podia ter ajudado. E eu ajudei uma vez. Ou mais de uma por causa das circunstâncias, né? Obviamente, você está inserido em vida, né? Você está na mesma, você é um contemporâneo, então você auxilia naquilo que é possível. E você auxilia naquilo que é possível no sentido de buscar fazer uma teia chamada sociabilização e sociedade que nada mais é aquilo que sustenta a sua própria existência. Não existe fora da sociedade. Você tem que viver na teia. E a teia, de vez em quando, é ajoelhar. Ajoelhar e pedir ajuda. E vai receber. Vai receber. Porque é o momento mais desesperador. Você perde completamente o seu lastro de dignidade. Mas a escolha de não perder a dignidade é muito... E ao mesmo tempo tem toda a complicação dos barulhos, os ruídos, os apagamentos intelectuais, por assim dizer. Quando a intelectualidade vira vapor, vira névoa, vira nada. Aquilo que era genial vira inútil. Aquilo que era nutritivo vira farinha. Não vira areia, né? Aquilo que podia ser... Seu destino vira passado. Ou vira ausência. Então é esse o ponto. Quem tem medo da sinceridade é o mentiroso. E nós somos mentirosos. Todos nós. Todos nós somos mentirosos. Eu sou extremamente mentiroso. O que eu estou dizendo aqui é um modo de tentar não fazer a mesma coisa. E se for fazer a mesma coisa... A metáfora é a seguinte, ó. Em outras circunstâncias. Digamos que você tem infinitas circunstâncias. Essa coisa você faria em infinitas circunstâncias? Não interessando as circunstâncias? Não interessa as circunstâncias. Você faria isso? Se você responder que sim... Eu respeito. Se você responder não, dependendo das circunstâncias, seria diferente? Então temos que debater e conversar. Porque você está, entre aspas, materializando o caminho que você está trilhando. Materializando o próprio destino. Então você não está num destino de resolução íntegra extrema. Onde, na inteira circunstância, isso é o meu desejo profundo e real. Você está preso numa corda de delírio. Uma corda de ansiedade e sofrimento. Está levando e guiando você. E você está lentamente construindo a própria estrada. Em parte, obviamente, o contexto é importante. Porque você usa as pedras do contexto para construir a estrada. Você não vai construir a estrada do nada. Você usa as pedras que estão nas suas mãos. Para construir a estrada que você vai pisar nela. Porque você não precisa fazer isso. Você não precisa construir essa estrada. Não é necessário. Não é uma regra. Não é porque você ganha o inferno em vida, que o inferno em vida determina o seu destino. Tá? E eu não posso, no sentido arrogante e moral, perdoar. Eu posso perdoar no sentido último. Mas eu posso entender, compreender. Eu não sou contra. Não sou contra em nenhuma hipótese. Seja ela a hipótese extrema de 100%, onde você em qualquer circunstância faria o mesmo. Seja a hipótese circunstancial, onde você só faria isso devido aos contextos. E aí é refém da realidade. E eu também aceito. Mas eu não posso perdoar. Porque... Eu não posso também exigir. Eu não posso exigir. Eu não posso exigir. Porque não dá para eu construir... Eu não posso programar um indivíduo. Eu não posso programar uma... Programar uma realidade, uma perspectiva, uma emoção, uma cognição. Eu não quero programar. Eu não posso programar. Na verdade, se eu quiser... Bem, enfim. Se eu interagir muito, talvez alguma coisa eu influencie. Mas... Enfim, isso me deixa muito fácil. E... Como um cara... Do vácuo. Eu sou uma pessoa do vácuo. Eu não estou em contato com nenhuma estrutura da teia. Como alguém ausente da teia, por assim dizer. E que está puto. Porque estar fora da teia é extremamente doloroso. Muito doloroso. Mas ao mesmo tempo, eu não vou ficar perto da teia. Porque a teia... Ela precisa ter medo. E a teia é um mar de mentiras. Junto a verdades. Mas um mar de mentiras. E onde elas temem a sinceridade. Mas temem tanto que vivem na própria história que narram. E a própria história que narram... É sempre parcial. É sempre um estilhaço. É sempre um dos ângulos de uma explosão. De uma supernova. De uma explosão. De uma estrela. Por assim dizer. A explosão da estrela é grandiosa demais. E você apenas observa uma das caudas. Dentre infinitas caudas. E essa cauda você considera a totalidade. E a totalidade não é isso. E a estrela vai explodir. Explodiu. Já foi. Então isso é o meu relato. Está abstrato. E está totalmente particular. É meu. Não quero elaborar circunstâncias. É meu. E é isso. Bem. Então. Quem tem medo da sinceridade é um mentiroso. E nós mentimos. Muito. Então é isso. Estamos aí. Valeu pela presença que eu ouviu isso aqui. Obrigado aí. E até mais aí. Falouço. Tchau. Tchau.